Defensa e Pro Tecidos apresenta a oitava temporada do Pesca Show Podcast, um oferecimento de Security Proteção Veicular Fishing Trip Brasil, as melhores trips de pesca Proaventura, câmeras de ação BRK Fishing, vista seu mundo Varas Lumes, time pirata SA Solar Energy, economia e sustentabilidade Titã Boias, arremesso de milhões Albatró Sishing, seu melhor companheiro de pesca Massa da Boa, time MDB Soft Cut, tabas personalizadas Garimpos do Sul, cultelaria Feirão de Carnes Afoncina De Goiás, condimentos com gostinho de fazenda Aceso, carvão de alta performance Fala comigo, mais um Pesca Show Podcast Começando direto da cobertura dos artistas E aí o Basaltão aqui, full time, fazendo aquele churrasco top demais Sempre com grandes convidados, trazendo o melhor conteúdo pra você Pela TV Franca, pela rede SDP TV também E toda segunda-feira ao vivo pelo canal do YouTube às 21 horas E a gente correndo trecho todo o Brasil Foi naquele rio Paranazão Depois do aniversário do Pesca Show, que foi top episódio A audiência é incrível Agradecer, só gratidão a cada um Sempre junto com a gente Meus parceiros que estão há oito anos comigo A gente mostrando cada cena de ação incrível E eu, já que eu vou falar de cena de ação Nós vamos mostrar por que o Pesca Show tá nojento Vou falar pra vocês Porque a ProAventura é responsável por essas cenas de ação Junto com as edições do Safadão É, é A gente trazendo câmeras de alta qualidade Uma imagem em um ângulo nunca visto De um outro formato Uma outra sensibilidade É a tecnologia a favor do Pesca Show nesses oito anos Com a ProAventura E hoje, meu parceiro Bruno tá aqui Pra contar um pouco da história da ProAventura E mostrar pra você que você também pode ter essas câmeras de ação Pro teu dia a dia Pro teu registro de negócios Pro teu aventura, lazer No geral Porque o Pesca Show tá no ar Solta a vinheta aí, Safadão E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Brunão, meu parceiro, seja bem-vindo pra Aventura na Área O homem responsável por as câmeras de ação do Pesca Show Tá vendo? Só tamo aí, cara Cara, que parceria incrível nessa oitava temporada Uma satisfação incrível, sem demagogia nenhuma Te receber aqui na cobertura dos artistas Junto com meu parceiro Basote, que tá preparando Você sabe que aqui é diretoria, né? Então nós vamos ter que fazer aquele churrasco Tipo a Basote, sabe? Com tábuas da Soft Cut Bem chique Personalizada do Pesca Show É hora da pesca, é hora do show A Soft Cut tá top demais também junto com a gente É isso aí Então, Brunão, vamos contar um pouco da história De como começou essa ideia Da Proaventura Como é que aconteceu todo esse lado de Bom, vou montar uma empresa Vou importar Vou ser representante no Brasil único Carimbado, né? Vamos lá Verdade Lu, primeiramente, muito obrigado por ter convido o convite Eu acho que estar aqui é melhor do que imaginava até Poxa, top de lugar, parabéns Quando assiste uma coisa, quando chega é outra Cara, é demais Para ver se todo mundo tem essa equipe maravilhosa Pelo menos surpreendeu positivamente É, parabéns aí, viu? Queria conhecer ele há muito tempo já É, porque o homem é Só olhando de lá de frente, né? Esse é o brabo, velho Você vai conhecer tanto ele pessoalmente como o meu Que é o churrasco do homem Ah, eu quero só ver Então, Lu, a Proaventura começou Fazem 10 anos que a gente já está aí nesse mundo de ações No mercado, das câmeras Começou com uma brincadeira Como eu sou formado em ciência de computação, TI Caramba Então, assim, aquele negócio de menino Vamos ganhar um dinheirinho extra Vamos ver o que a gente tem aqui para ganhar um extra Então, tinha algumas coisas na minha casa Coloquei num marketplace para vender Vendeu muito rápido Eu falei, caramba, há uma possibilidade de negócio aqui, né? Coisa boa não fica encalhada Coisa boa não fica encalhada Aí comecei apenas com uma brincadeira Não era o meu sonho ter uma loja de câmeras de ação e drone Eu apenas aproveitei o momento O negócio daqueles produtos que estão parados em casa Vou ter um modelo de negócio É, vou ter um modelo Vou ter um modelo, mais um modelo de negócio Mais um Aí montamos primeiro a nossa loja online Há uns 10 anos atrás Montamos elas Comecei a importar algumas coisas Pequenas coisas Para testar realmente o público Para ver Acessórios Acessórios Totalmente E eu fui vendo que realmente Isso estava ocupando mais tempo O meu Nessa loja online Do que o meu emprego De CLT Certo Apresente as melhores marcas hoje do mercado Sim Aí com isso nós montamos nossa loja online Logo depois da loja online A gente criou a nossa loja física Hoje é uma referência no estado de São Paulo Porque muita gente de São Paulo vai até a nossa loja Tem pessoas tradicionais que aí compram o produto na loja física Eles querem ir lá ver O cara quer conhecer Quer conhecer o produto Porque a gente vive num estado onde a internet é muito complicado As pessoas oferecem drones aí a 200 reais, 300 reais Isso a gente sabe que é golpe Os marketplaces que tem dentro de redes sociais é complicado E a gente sabe que não é possível você comprar um drone desse formato Muito golpe que acontece no mercado E aí você se deparou a isso também Sim Aí nós começamos então a vender Na loja física mesmo e online E o público mesmo Ele tem uma sinergia muito grande De câmeras de ação e de drones Isso o público me trouxe Por exemplo 90% da turma que tinha uma GoPro Uma câmera de direção Eles tinham um drone também Então ele ia até a nossa loja Buscando o drone e a câmera Então depois disso Nós conseguimos ter uma representação da DJI Da DJI Que hoje é a melhor empresa aí De seguimento de drones, né? De segurança e tudo Tecnologia absurda, né? Tecnologia deles são impecáveis Tem outras também muito boas Mas hoje perante a... Acho que é caras que não dormem, né? Não dormem É o cara que não dorme normalmente Normalmente não Não tem tempo a dormir muito Porque assim A programação de leituras De controles De óptico até em si, né? Totalmente Totalmente É uma linguagem que moderniza Praticamente a cada temporada Vamos dizer anualmente Se lança modelos de uma forma Se lança modelos de uma forma Que se cobrem praticamente Não é os erros Mas sim coisas melhores E mais rápidas De se captar De uma forma de imagem Totalmente Hoje você pega o drone Todo ano Lança dois modelos de frente A câmera uma vez por ano Lança uma câmera de frente E a gente tem que estar sempre Atentado a isso Porque os clientes Vêm naquela vontade De atualizar E passar essas características, né? E passar as características A Proaventura também se preocupou Nessa parte Dessa leitura De cursos Para esse tipo de coisa, né? Sim, isso é uma novidade nossa A gente está implementando O curso de drone E também de câmera de ação Só respira Porque eu tenho que fazer separar Olha que ele Nossa, mãe do céu Quando eu falo Que é para fazer diretoria É de verdade mesmo, hein? Coração Canapé Olha que bom Aqui, ó Pãozinho de Goiás Pãozinho de Goiás Coraçãozinho Diretamente de lado Meu parceiro Do ferão das carnes Gustavão Da conchina Chimichu e requeijão E muito amor envolvido Como é que faz Para conseguir conversar Num programa desse? Não dá Assim é difícil, hein? Você quer ficar à vontade Ou quer que eu continue o programa? Difícil continuar conversando E olhar Não, mas nós vamos falar Dos cursos Vamos falar primeiro Calma Respira Porque está um pouquinho quente A gente já come É Não é um curso de alimentação Olha, Basotti Vai comendo um aí Para a gente ver Como tem dois Entendi Bruno, eu sou um cara educado Enquanto você fala dos cursos Eu vou comer Então a gente A gente atende muito O que o público Precisa O que está realmente necessitando Depois da parte de drones De câmeras Muitos clientes Eles pedem Como que usar uma câmera Como usar um drone Como que eu faço Porque muita gente lá É muito leigo ainda Nesse assunto Então diante disso A gente Para suprir Essa dor do cliente Então a gente está começando Um curso de drones E também Um curso de câmeras de ação Voltada para a GoPro Para a Insta 60 Que são aquela câmera Com duas lentes Então Nós teremos dois formatos Um e-learning Que é em local Que é na própria loja São dois Um fim de semana lá E depois A gente também vai estar Expandando Expandindo isso Para o Brasil inteiro Via e-learning Que é legal Que a galera Tanto no YouTube Quanto na televisão Aqui na TV Franca E na rede SDP TV Enquanto a gente está Batendo papo Safadão Monstro No programa Está passando essas cenas Deu uma diminuída Na nossa tela E está mostrando Para a galera em casa Essas imagens Em tempo real Eu A partir do momento Quando a gente fez A nossa parceria Através do Shig Meu comercial O ninja da pesca Da cabeleira Que eu levo ele para pescar Ele só dá cabeleira Para vender é um monstro Mas para pescar Só me dá trabalho Mas é um monstro Quando o Shig Falou assim Cara Ela tem um parceiro Fantástico Para a gente fazer Uma parceria Para a gente dar um up Nas imagens do programa O Bruno da Proventura Em Campinas Ele é indiscutível Ele tem hoje Tudo o que é demais Tecnologicamente E muita gente Se preocupa hoje Eu já No primeiro bloco Eu quero falar sobre isso Porque a gente vai falar No programa inteiro A tela está cheia Para a gente poder falar E eu quero falar Para a galera em casa Chama a minha tela aqui Você fala Não Minha tela não Minha câmera Você que está em casa Fica se preocupando Porque é um drone Hoje desse E nós estamos falando Sobre valores Que de repente Não cabem no seu orçamento Mas a Proventura Ela trabalha o tempo todo No feeling Na real necessidade De cada cliente Então ela criou ações De uma forma direcionada Onde tem drones GoPros Câmeras Insta 360 Acessórios com ações A 3, 8, 5, 10 centavos No máximo Que você participa Enquanto a gente está falando Esse QR Code Está na tela Se aproxima Você cai no grupo Pega todas as informações E participa Vai lá Faz seu betzinho Não deixa de ser um bete Vai lá Tenta ali de fazer De comprar as ações E participar Já pensou Por exemplo Dentro desses meses Que a gente está gravando O programa E falando Batendo um papo Você tem ações Que sai 2, 3 drones Duas câmeras 3, 4 câmeras Por 8, 3 centavos 5 centavos É verdade A gente gosta de casalar Muito o drone Câmeras E a quantidade ali É de acordo com o público Então geralmente São 2 drones E mais uma câmera 3 produtos Uma vez só E são rápidos Essas ações Costumam demorar No máximo uns 15 dias Então comprar Já tem que correr Se não Espera o próximo sorteio Que seja lá Que for E tem gente Que ganha Compra um drone Que hoje vale ali Igual você acabou de falar Valor alto O valor não é barato Esses drones Então chega a 10 mil 12 mil O drone O cara consegue ali Ganhar por 200 reais Às vezes no máximo O cara fazendo Uma aposta Uma fé ali E é outra coisa É um instrumento de trabalho E outra coisa É um modelo de negócio É um modelo de negócio Porque hoje Cenas aéreas Você capta de uma forma Se você realmente Pegar como um modelo De negócio Aprender a operar E editar Você tem um modelo De engenharias De construtoras De vários negócios Eventos Shows Agropecuária Tudo em geral Inclusive de estações E usinas Que fazem energia solar Como a SA Solar Energy Que faz isso Várias empresas Como a SA Solar Energy Que é nossa parceira Grava inclusive Essas usinas Essas estações Dentro de campos De agropecuária Que retribui Inclusive em termos De investimento O cara investe E grava Essas cenas aéreas Dessa forma Para mostrar A estrutura Do que repassa Então é muito interessante Você ter Entrar numa ação Dessa Adquirir também A sorte De conseguir conquistar Um kit desse Porque também É um modelo de negócio Que você vai agregar Então tem um investimento De vida Você começou Num trabalho De CLT E hoje tem Direcionalmente Uma coisa Que você gosta Dá para ver Que é prazer Isso Bruno Não de vender Um produto Mas sim Entregar imagens Para o resto Da vida São momentos Eu falo Para as pessoas Quando eu faço O podcast E o Pesca Show Há 8 anos São momentos incríveis Que marcam A vida das pessoas Esticando a linha Sentado E sendo entrevistado Num detalhe De um corte De uma proteína Incrível Por esse Papa Do BBQ Com toda a minha equipe Que está aqui por trás Por grandes parceiros Que acreditam Durante os 8 anos Desse programa É tudo registrado Em imagens Você não perde nunca A nossa vida É registro de imagens Então isso é muito importante E a tecnologia Ajuda demais Hoje nós temos Todo um acervo De nuvens Para guardar Até por A sustentabilidade De economia Em si Também ambiental Não ficar com papel Com coisas Que No caso Ambiental Que acabe Com a natureza Então assim Está tudo muito Evoluído O planeta está evoluindo As coisas estão evoluindo Inclusive Essas ações Que você faz Tem rendimento Também Em relação ao Rio Grande do Sul Isso é muito importante Conta um pouquinho Do que você está fazendo Todas as ações Todas as ações Que nós fizemos Atuais E as futuras Sempre nós Revertemos Para alguma ação social Então Há um tempo atrás Nas ações passadas Antes desse caso Do Rio Grande do Sul A gente Repeteu Para uma ONG Trilho Certo Onde a gente ajuda Famílias de baixa renda E também Animais também Tem a ONG Que é amor de bicho Que a gente sabe Que os animais Que legal isso Parabéns Toda a ação Que a gente faz A gente registra Nosso Instagram Então nosso Instagram Está tudo marcado Certinho Os vídeos Que a gente faz Dessa ação social Então você participa De uma ação Concorre a um super prêmio E ainda ajuda Independente de uma causa social No momento atual Toda a ação Que nós fazemos Está sendo revertida Para o Rio Grande do Sul Essas causas Que o posto Está sendo terrível Até se reerguer Nós estamos já Praticamente há mais De 50 dias E tudo o que aconteceu Tem que continuar É isso que a gente fala Tem que continuar Inclusive o que a gente fala Hoje a nossa loja Lá para a aventura Está sendo um ponto de coleta Então tem bastante Já produtos Da nossa loja Que cliente nosso Vai até lá Muito importante Deixa lá os produtos E uma vez por semana A gente leva isso para o correio Para depois Ele está encaminhando Para o pessoal Então a gente faz online Ajuda a gente faz online Ajuda física também A gente faz a nossa parte É incrível Enquanto a gente está batendo papo Não vamos deixar Tirar esse coração Coração é diretoria Pode comer Porque Safadão É o seguinte Velho Nós vamos mostrar Não só na teoria Na prática Porque no segundo episódio Da pousada Serena Em Epitácio Um lugar cinematográfico No Rio Paranazão Você imagina o que é Ter cenas de ação Debaixo d'água Em cima Lá no ângulo Onde você quiser escolher Com uma Insta 360 incrível Com GoPro Com drone Dá uma olhada O que é a pousada Serena Com pesca show Com uma resenha top O Tiãozinho ficou lá comigo Ainda esticando a linha Rafa foi embora Que tinha compromisso A galera que participou Dos oito anos Estavam comigo lá Vou mostrar pra vocês O que é essa pescaria Com cenas e câmeras de ação Da Pro Aventura Daqui a pouquinho A gente volta Com mais churrasco E o coraçãozinho Papai Chama Olha Olha o que é câmera de ação O que é que é câmera de ação Tchau, tchau Tchau, tchau 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 edições do programa, é isso. São momentos e ângulos incríveis que a gente tem pro resto da vida. E é assim que funciona, né? Hoje a galera que quiser entrar em contato com a ProAventura tem, além de conseguir comprar o produto, também tem uma base, e eu vou repetir de novo, que pode ter os cursos pra poder saber operar as câmeras e produtos, né? Totalmente. Então nós temos o nosso site provaventura.com.br tem nosso Instagram, arroba ProAventura tem a nossa loja física em Campinas, que é na Baden Power e também aí tem, e lá mesmo você consegue comprar o curso, tanto pra drone quanto pra câmera de ação tanto o GoPro, quanto a Instagram fazemos também a parte de registro desses drones Era isso que eu ia te perguntar, né? Porque a pessoa compra um drone, acho que pode subir em qualquer lugar não é assim, né? Não é bem assim, existe uma lei, né? É um veículo aéreo, né? Explica um pouquinho isso aí É, hoje em dia esses drones que são diria assim, não regulamentados pela Natel são drones proibidos de você voar em qualquer lugar então, é, todo drone hoje comprado com a gente, nós homologamos eles Homologa Via Anac, Via Natel, Odisseia pra você sair com o drone já totalmente Com a permissão Com a permissão Então, nós estamos falando desde um suporte de cabeça, de peito da forma de dentro da água das caixas estanques Sim Tudo isso, de uma bateria de um parafuso que precisar tem dentro da proventura, é isso? É, hoje nós temos um leque lá de uns dois mil SKUs Então, é acessível Dois mil produtos? Dois mil produtos É bastante, Lu É bastante, em virtude porque as câmeras são a gente vai A gente imposto, hein? A gente imposto, é bastante Cada câmera dessa daí ela tem um sensório específico Então, a bateria de uma GoPro ela é a mesma para o modelo mais atual Ele é atrevido Ele é atrevido Ele pode cortar com tudo Ele tem permissão Ele tem permissão de voo? Tem permissão A Anac permitiu A Proventura permitiu Permissão pra Ah, o Basotti você estraga qualquer conversa Olha isso Olha aí O que você aprontou aí, Basotti? Esse é um bife de chorizo um chimichurri e uma farofinha pra dar aquela De Goiás é mais, né? Não tem nada Aquela crocância, né? Mas a tábua ficou bonita da softcut, hein, cara? Papai, hein? O destaque do ponto Ele dá pra elogiar o ponto da carne? Ah, não, é Mas ficou bonito e tudo personalizadinha parceiraço Top demais Aliás, eu tô Eu falo que essa oitava temporada, né? Depois das nossas parcerias um trabalho que a gente faz como você tem 10 anos de história, né? Vai se formando grandes pessoas na tua vida que é muito mais que só a área comercial Sim, sim Depois que eu falo que é uma associação que eu fiz com o Shig aqui dentro do programa pra conduzir e dar essa atenção comercialmente dentro do programa de cada parceiro como é a Defense Pro hoje é indiscutível hoje pra repelentes dentro de tecido que a gente tem essa parceria a de Goiás com os condimentos trazendo Sacas da Cutelaria Albatross Fishing Lumes todos esses parceiros que tem com a BRK Fishing todo mundo que tá envolvido aqui dentro do programa Titan Boys todo mundo que tá envolvido dentro dessa oitava temporada comigo é fora de série a gente ficar feliz de ver um resultado de uma entrega real comercial e entregar esse formato de produto porque é isso que você se preocupa você não sepa o cara não vai lá pra comprar uma GoPro não é isso ele tem a garantia ele tem assistência técnica aliás você também tem toda essa parte técnica verdade tem isso também tem tanta coisa que a gente ainda bem que eu conheço mais a sua empresa que você Bruno você tá entendendo eu lembrei do Anac e da Tel e falta a parte da assistência técnica então a gente tem realmente uma parceria com uma assistência então se caso você tem uma GoPro um drone que tenha sofrido algum dano você pode entrar em contato com a gente a gente faz pra você um orçamento uma troca dessas peças com garantia então assim você sai com um produto novinho pronto pra uso sem quebrar de novo pelo amor de Deus não pode quebrar tá bom demais legal falando um pouquinho dos acessórios que é boa de comentar realmente os acessórios principalmente pra pesca tem o esporte de peito depois a gente vai deixar um vídeo especial pra vocês aí dos principais acessórios que você usa durante a pesca isso aí eu vou falar um negócio pra você faz a diferença porque quando eu tô num ângulo por exemplo assim eu tenho um barco de apoio onde tá os câmeras eu tenho o drone onde tá praticamente com as imagens mas aquele apoio de cabeça aquele apoio de peito o formato da caixa de tanque de onde que vai e a e a Insta 360 ela vai debaixo d'água o cara com um ângulo incrível e é o seguinte você quer ver o que eu tô falando vamos lá dá uma olhada na pousada serena chama minha câmera aqui safadão vai lá na pousada serena a primeira a primeira cena que você vai ver é debaixo d'água não calma primeiro tem churrasco lá também tem resenha tem amizade mas se liga nas ações que a gente fez lá com as câmeras de ação da Proventura nesse episódio incrível na pousada serena no distrito de Campinal São Nivaldo os brabos dos pirangueiros os piloteiros incríveis junto com a gente uma turma incrível com a Fish Trip Brasil numa operação incrível com a gente lá indiscutível agradecer todo mundo até o síndico pescou lá doutor Vinícius a turma do seu Sérgio galera da Imperex com a gente top demais bora lá daqui a pouquinho a gente volta porque essa carne não pode esfriar vai não a gente volta Tchau, tchau. E aí, rapaziada? A gente parou aqui um minutinho porque é muito importante a gente estar correndo trecho para todo o Brasil com os grandes parceiros que a gente tem no programa. Você tem ideia de pegar a relação no meu celular porque são tantas pessoas que acreditam nos oito anos do Pesca Show. Parceiros que estão comigo desde o começo. E a gente parou aqui um pouquinho na chacoalhada do Riozão hoje. Gente, só para falar de coração agradecendo tanto no primeiro quanto no segundo episódio agora que a gente está gravando na pousada serena. Agradecendo a Defense Pro pela parceria discutível. Hoje o maior repelente que a gente tem para tecidos, para insetos, carrapatos. Controle também desse lado da dengue do jeito que a gente está passando. Nós temos a Albatross Fishing que é o seu melhor companheiro de pesca e o meu melhor companheiro de pesca. As carretilhas incríveis e acessórios que representam as grandes cisgadas junto com a gente. Eu tenho também a SA Solar Energy. Falou em luz, falou em energia, economia e sustentabilidade. SA Solar Energy. Também tem o meu time pirata. Lumes, as grandes cisgadas por todo o Brasil. Um dos melhores equipamentos com certeza nas minhas áreas de pesca é o time pirata. BRK Fishing. Isso é seu mundo. Tamo junto sempre, BRK. Os oito anos do Pesca Show, hein? Top demais. Falar também das melhores trips como essa que está na parceria Fishing Trip Brasil. As melhores operações de pesca esportiva no Brasil é com a Fishing Trip. Tamo aqui na Serena com eles. Titãs Boias. Titã Boias. Arremesso de milhões nos pesqueiros com toda a vida onde eu vou. Com certeza faz a diferença. Tem os parceiros da Soft Cut. As tábuas personalizadas. Que é indiscutível para fazer aquele churrascão diretoria nos podcasts do Pesca Show. E na beira do lago. Massa da boa. Time MDB. Isca, para onde eu for, com certeza dá resultado demais em todo o Brasil. São mais de 180 iscas no catálogo. Então, você imagina? É pescando vários exemplares, né? A galera da Security Proteção Vehicular comigo na estrada. Sempre junto, né? Protegendo a gente. Fazendo aquele carvão de alta performance. É aceso. Minha gratidão por estar junto com a gente também nessa temporada. De Goiás. Condimentos de fazenda. Aquele condimento com gostinho de fazenda, sabe? Aquele churrascão que você vê no podcast. Todo condimento de Goiás. Tamo junto. Agradecer as imagens incríveis da ProAventura. As câmeras de ação, drone. Tudo que você vê de mais moderno no Pesca Show hoje é graças às câmeras de ação da ProAventura. E aí? Falou em churrasco. Tem garimpos do Sul Cutelaria, né? Cada faca linda, artesanal que você pode ter aí também. Tem a galera do Feirão de Carnes Afoncina. Meu parceiro Gustavo preparou uns kits para a gente fazer churrasco aí. Você viu nas cenas o churrascão top na beira da barranca. Que é show de bola, qualidade, né? E preço. É isso que é lá. Feirão de Carnes Afoncina. E a galera que está comigo, inclusive, nessa expedição aqui no Rio Paraná, na Serena. A galera da Imperexpo, que faz os designers em acrílicos. Incrível. Que fizeram um presente para mim dos oito anos do Pesca Show e os brindes para a galera que está aqui junto comigo. Meus equipamentos têm que ter manutenção e qualidade. E a MT Fishing Store cuida dos meus equipamentos, as limpezas, as manutenções e as tonadas que ele dá na carretina. DB Suportes está comigo também na estrada. Os pesqueiros. Agradecer pela força a parceria desse aniversário DB, Luiz, todo mundo da família DB Suportes. Obrigado pela força. Galera da Radar Detectores. Indiscutível. Muito obrigado pela força no aniversário de oito anos do Pesca Show. Alô, seu tatu! Meu parceiro Alaíra, Eliane, da FNX Tabacaria. Também top demais. Obrigado pela parceria. Indiscutível. E a Yama Visual, mandar um abraço para o Diogo e toda a família Yamaoka, que são parceiros com toda a identidade, também visual do Pesca Show, na parte gráfica. Muito obrigado. A Nório Pesca, Japinha, as iscas estão bombando aqui no Paranazão. Só nave. E é isso. E sempre eu agradeço você, seguidor, amigo, que dá audiência, que está sempre junto com a gente, na beira do rio, do lago da Represa, dos canais de Robalo. Porque o Pesca Show são oito anos, graças ao sucesso que vocês nos dão. Gratidão. Só gratidão. Pesca Show, oito anos. Obrigado, galera. Pesca Show, oito anos. Pesca Show, oito anos. Pesca Show, oito anos. Tem uma mancha no rabo também, viu? Tem espinha, tem que tomar cuidado, hein? Esse aí eu vou tentar com esse aí. Ei, Tião, peguei um grande, Tião! Uma carinha maior. Uma carinha maior. Ah! E aí E aí E aí E aí E aí Fala comigo, é casal de azul e amarelo. Beijinho aqui. Aí, ó. Top demais, senãozinho, pescando com a gente aqui também no segundo episódio. Rafinha pegou a estrada já que foi pra Franca. E ele aqui curtindo com a gente no segundo episódio também. E o brabo. É o brabo ou não é? Esse é o caçaco, o demais caçaco aqui. Um dos guias mais brabos de toda a região aqui do Epitácio. Dando um show junto com a equipe aqui da Serena. Vamos soltar o bichão, vamos lá. Galera, dá uma olhada que bonita. Um peixe pequeno, mas numa coloração incrível. As manchas e as pintas de paca. O rabo no estilo açu. É, sua mãe andou pulando a cerca, hein, velho. Vai pra vida. Vamos lá, Vitelinho. Vamos, filhão. Ó, Dudu. Tchau, obrigado. Chama. Tem o filho dele aqui, ó. Você pegou o filho? Aqui. Vamos lá. Será isso que é maior que o Tucunaré? E aí? Top demais do programa hoje, rapaziada? Agradecer o Cunha, sem palavras, pela força aí também. Meu parceiro Cunha, você é um cara diferenciado, querido. De marcar saco, cara, velho. Top demais. Presta atenção no nosso comercial no programa, por favor. Olha só que vida. Shiggyak, o ninja da pesca. É gravação? Só falar comigo. Você não pode rimar o Cunha, velho. Nossa senhora, velho. Não pode fazer rima o Cunha, não, viu? Não pode fazer rima o Cunha, não. Olha aí. Vamos lá da Serena, top demais, essas operações. Pode vir pra cá, porque vocês viram conteúdos incríveis. A gente brincou, se divertiu. Eu tô sem voz, né? Não precisa falar. Os caras cantaram, cantei junto. Fiz aquela... Me deram o microfone do Marrone, que não saia a minha voz, mas tá... Acabou a pilha. O Marrone canta muito. Canta muito. Canta muito. A gente brinca, né? E é isso. Amizade e resenha na beira do rio. Rio Paraná. Inesquecível. Foi top demais. Top demais. Estamos de volta com o Pesca Show Podcast. Sempre naquela emoção total. E eu vou falar pra vocês mais uma vez o carinho que eu tenho sobre a pousada Serena no Distrito de Campinal e Presidente Epitácio. Indiscutível. Esse programa, essa entrega, foram dois episódios incríveis. O do aniversário e esse que vocês assistiram agora. Esses VTs de pesca. E a gente fica feliz demais pela receptividade incrível dessa equipe que realmente conduz cada vez que a gente chega lá. É piloteiros que fazem a gente estar na cara do peixe. Qual a dificuldade climática ou não. Ele tem os trapichos que a gente chama que é as plataformas pra piau, pra galera pescar e se divertir. Você chega na pousada, piscina, ambiente, área de anexo de eventos. Você tem chalés, apartamentos, tudo climatizado. Tudo com frigobar, atendimento, café da manhã, almoço. O churrasco na barranca, do lado de Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul. É um encontro com a natureza. É um resgate, uma energia, uma sinergia incrível dentro da natureza. O Pesca Show em oito anos agradece demais por tudo isso. Obrigado, Sr. Nivaldo, e toda a turma aí. E cada cena aí, e essas cenas a gente volta a repetir pra vocês. Porque hoje eu tô recebendo o Bruno da Praventura, aquele estúdio. E a gente tem muito a agradecer pela essa parceria incrível nesses oito anos que a gente tem no Pesca Show. E trazer essas imagens de uma forma de ângulos diferentes. De memorizar momentos incríveis, né? Bruno, por exemplo, o pessoal que tá vendo, tá entrando em contato, vendo o QR Gold, tanto pra participar das ações que você tem também. Porque de repente a galera não tem a condição de ir comprar um equipamento, mas pode participar das ações que você cria. Essas ações que a galera pode participar, entra no grupo, você passa lá todo o link certinho. O cara, três, oito, cinco centavos participa de concorrer a duas, três produtos que valeriam 30 mil reais, praticamente. E o cara, vai lá, gasta 100 reais, 50 reais e praticamente tá concorrendo. É a chance da pessoa ter realmente um equipamento de qualidade, né? Porque esse equipamento, não adianta você pegar e investir pouco. Tem que investir em algo como você usa, né? Os equipamentos são bons e realmente nem sempre todo mundo consegue ter a possibilidade de ter um drone de uns 10 mil voando aí. Pessoal pela internet que tá vendo, que tá distante, por exemplo, a loja física fica em Campinas, mas eles podem ir lá, tem uma equipe preparada pra poder... Como funciona? Você vai chegar na loja e você vai tirar suas dúvidas. O produto que você quer, pra que você quer usar? Pra onde? O formato, tanto profissional quanto amador. O formato que você quer. Memorizar momentos. Simplesmente momentos. Você que, principalmente pra esportes radicais. A galera que trabalha muito com esportes radicais, trabalha com as câmeras de ação. Com drones, com câmeras Insta360. E o que é legal, ele tem todos esses aparatos de acessório. Isso que é legal, são mais de 2 mil produtos do catálogo. Mais de 2 mil acessórios, tanto pra drones, quanto também pra câmeras de ação. E câmeras de ação a gente trabalha com todas as marcas mais renomadas do mercado, né? Então tem o GoPro, tem a Insta360, tem outros também que é chamado Acaso, SJCAN, são outras câmeras. Pra também, a pessoa que tá começando agora com o câmeras de ação, a possibilidade é gravar também. Então, às vezes, você não tem poder aquisitivo pra comprar uma câmera e precisa comprar uma câmera, ela pode pegar uma câmera que não seja GoPro, pode ser uma Acaso, um SJCAN. Ela vai te entregar também um vídeo bacana, legal, estabilizado. E os acessórios são compatíveis com as conhecidas do mercado. Então, ele sai de lá já filmando. Seja ele pra surfar, pra andar de bike, kart, moto. Então, a gente atende todo esse tipo de... A turma do pedal hoje tá em moda demais usar isso. A galera, a gente tá falando, respectivamente, a galera da pesca, mas a gente tá falando sobre esportes radicais. E como a gente teve, inclusive, dentro dos nossos programas atrás, dentro da Pedra do Índio, a galera usa. Nós usamos, inclusive, as câmeras dentro da Represa de Chavantes. Um conto, é a mão de Deus ali onde a gente foi. E as cenas fazem a diferença da gente poder mostrar, tanto a Aéreas, como a forma do 360 que a câmera Insta faz, com que a gente escolha o momento-chave da edição disso tudo, de uma GoPro no peito, na cabeça, num formato que a gente pega em ângulos diferenciados. E o que é legal da ProAventura? Ela simplesmente não vende um produto. Ela trabalha com ações de redes sociais, onde ela faz com que você participe, você cumpre uma ação pra poder participar em preço custo-benefício, onde ela também tramita toda a ação social distribuída pra ajuda de ONGs, instituições e campanhas como tá acontecendo no Rio Grande do Sul durante todo esse período. Ela preocupa também no lado de crescimento e conhecimento, dando cursos pra vocês do produto. E o Miserável aparece mais uma vez. e acaba com o raciocínio na gente. Miserável. Mas ótimo, você é um monstro, mano. Ele tá fantástico, hein? É aquela barrinha de cereal? Esse é o torresmo de rolo. Torresmo de rolo? É que eu abri ele aqui. Meu amigo com a geléia de pimenta. E você pururucoi, monstro. Você pururucoi, velho. Porque não dá, mas, né? Ele falou assim, você acha que não vai dar pra pururucar hoje? Você não gera expectativa, vai ficar muito... Imagina cenas aéreas da pão pra o vento. Nesse churrasco, papai. Ele é uma máquina, é pele e rã, velho. Olha aqui, cara. Não acredito no negócio desse. Olha aí, ó. Um espetáculo, hein? Então, é tudo isso que a gente tá falando sobre ter condição de entregar o melhor resultado, o conteúdo que você tá assistindo. Todo mundo que assistiu alguma coisa, trocou um canal, quer assistir algum produto, alguma coisa, algum link, algum programa, quer ver coisas que tenha crescente. Sim. E é isso. Novidade, né? O trabalho do Basote, fazendo um trabalho desse, entrega com amor. Ele faz com satisfação, ele não vem aqui fazer por obrigação. Ele não vem fazer porque ele ganha ou deixa de ganhar, não. Se é um produto que você vai fazer hoje, você vai escolher um mercado de trabalho hoje, você tem que se entregar. E tem que unir. E eu brinco, sabe, Bruno, que a gente faz a maçonaria da pesca? Sim. Porque, por exemplo, que todo mundo que tá aqui hoje durante nossa estada dentro da cobertura dos artistas, tá entendendo que eu tenho um produto que, de repente, eu preciso do teu produto. E vice-versa. Com certeza. Então, isso que é, é você unir. É pra isso que eu criei oito anos do Pesca Show. Caiu aí? Não. Tá tudo bem? Quer conversar? Não. Entendeu? É. Olha a faca. Olha. Olha a cutelaria. Ó, os rótulos ficou bonitos, hein, do menino, hein, mano? Olha aqui, ó, Gustavão Ferandascai na fonte. O resumo de rolo é esse aqui. Eu tô parecendo o Milton Neves. Cada três palavras eu falo uma marca. Olha aí. Que coisa bonita. Antes e depois. Alguém tirou uma sua? Olha a chama. Ah, papai. Meu pai. Tem como ter concentração e fazer um problema? Perdi totalmente o... Por acaso, você entendeu o quanto eu sou iluminado? Olha aqui. Grandes pessoas. Que equipe, hein? Indiscutível. Um trabalho... Obrigado. Um trabalho de grandes pessoas. Vai até aumento, hein? De trabalho. Sempre assim. Grandes pessoas, grandes negócios. O Pesca Show é tech. E assim vai, né, velho? E vai, né? E assim vai. É top, né? É isso que a gente brinca de tentar levar a informação pra galera que tá em casa. Mais uma vez, eu falo, o programa é uma coisa que a gente fala que é rápido, né? Mas a galera quer participar das ações, o QR Code tá aqui. Tá aí. E manutenção de todo esse equipamento que você precisar. Um drone, uma GoPro, um acessório, quer trocar um parafuso, alguma coisa, um detalhezinho, vai lá. Detalhe, você, além de todos os acessórios, nós estamos falando sobre acessórios, mas você tem uma sequência de modelos de acessórios de vestimenta também, né? Tem de vestimenta, você fala pra pôr no... Sim, é boné, é boné, é o vestuário, é corta-ventos que tenha com proteção, todo esse tipo de coisa, né? Tem de tudo. Pra você que quer pôr no pulso, quer pôr aqui embaixo, quer atrás, que tem... Robocop, literalmente. Robocop, você sai de lá, olha, tem de tudo mesmo. Dois mil acessórios, né? Então é acessórios, viu? Pai, é, é acessório. Eu fico com o dó do menino do almoxerifado. É, tanto pra pessoa que vai pilotar, vai curtir uma aventura, como também pra trabalho. Então tem a Petrobras que compra muito com a gente também, pra ter uma ideia. Pessoas que fazem parte aérea de avião, colocam a GoPro na asa do avião, pra trabalho. Então tem hora que a gente recebe alguns clientes que a gente... Até assim, onde você vai pôr essa GoPro? Ah, eu vou pôr dentro de um tanque de óleo pra medir como que tá lá, se tá quente, se o tal. É, porque vamos ser disseram, hoje o drone, hoje as imagens em forma de câmeras, dessa forma chega onde o ser humano de repente não consegue mais chegar. Então isso é muito importante pra tanto negócio, contra aquela imagem que vai ficar por o resto da sua vida. Pro aventura, criando imagens eternas na sua vida. Que merchan, hein, pai? Papai do céu aí, profundo, hein? Universidade, hein? E não falei nem com impostação de voz. Não tinha nem aquelas letrinhas subindo assim. Não? Chora, viola. Mais uma vez, Brunão, obrigado sem palavras. Tamo junto sempre aí, obrigado a você. Entendeu o que é a Pro Aventura? É isso. É você realmente guardar imagens pro resto da vida, grandes momentos. E mais uma vez, o Pesca Show agradece essa parceria incrível. Quis trazer o Bruno aqui pra dividir. E mostrar pra vocês, dividirão, somar. O que tenha crescido, tanto do Pesca Show e quanto você pode crescer. Tanto como negócio, como uma imagem pessoal pra você guardar num lazer e num esporte radical. Que as câmeras de ação são Pro Aventura. Tchau, obrigado. Semana que vem tem mais Pesca Show. Porque é hora da pesca. É hora do show, meu amigo. Bora na barrinha de sereno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.